Vença o mal com o bem. Bem-vindos a esse canal de evangelização. Alegria grande receber você aqui. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo que é muito, muito importante. Deixe também o seu comentário acerca da Palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas juntos. Nós vamos levando a Palavra de Deus adiante. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 27. Ao versículo 38. E a Palavra diz assim. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos. A vós que me escutais, eu digo. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante e será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes, os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus começa o sermão da montanha dizendo A vós que me escutais. Muitos podem ouvir, mas poucos decidem escutar. Escutar é diferente de ouvir. Se escuta quando se dá a importância para colocar em prática. E Jesus começa dizendo Ele diz que aquilo que desejamos que façam conosco, nós precisamos fazer primeiro. Amar quem nos ama é fácil. Estar perto de quem quer o nosso bem é tranquilo. O desafio do cristão é amar aqueles que querem o nosso mal, que nos caluniam, que nos perseguem. É abençoar ao invés de amaldiçoar. É falar bem quando você sabe que a pessoa fala mal de você. É não optar pela vingança. Jesus faz uma promessa que a recompensa será grande. Não será uma recompensa terrena, mas uma recompensa divina. Tudo que plantarmos colheremos. Julgamento, condenação, ressentimento precisam ser abolidos da vida do cristão. E ele completa. E isso é muito forte. Uma medida calçada, sacudida, transbordante será posta no vosso colo. Do que será? De bênção ou de maldição? Nós é quem vamos decidir. Porque com a mesma medida que medirmos, as pessoas seremos medidos. E aí Amém.